Na teia da aranha eu tô, eu tô, eu tô, na lã que te dá calor No linho ou na seda pura você fica linda Como uma flor, meu amor Na teia da aranha eu tô, eu tô, eu tô Na lã que te dá calor No linho ou na seda, amor, você fica linda Como uma flor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A série Carnaval Minuto, ele vai ter mais de um minuto que a gente vai falar de um carnaval, de um desfile que é icônico. Pela sua falta de qualidade, digamos assim, e a gente tem que contextualizar algumas coisas. Então, vamos falar um pouquinho. O Nido de Vila Rica, 1995, que tinha o renome de renda, deu pano para a manga, mas que acabou... ...conhecida pelo verso do refrão. Na teia da aranha eu estou, 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 na teia da aranha eu estou... Esse desfile já começa polêmico. A Vila Rica, a marca da Copacabana, a toradeira dos tapajares. Ela começou a subir, com nenhum foguete nos grupos de baixo, com o dinheiro da rapaziada. Ela sobe em 94, como a gente contou antes, como a gente contou nessa semana na TV Carnaval. Uma subida, como se pode dizer, fraudada. Embora até vir difícil para subir, mas tinha que ter perdido o ponto, por conta do regulamento, que não podia usar roupa de outros anos de outras escolas. Ela usou, etc e tal. Ela ia subir, não ia subir. Aliás, ela não queria ela. Ela não entra no CD da... No CD da... No CD... Ela tinha CD na época. Primeiro CD que era em 94. Mas no LP, ela grava um grupo de acesso, se eu não me engano. Era um negócio assim. E para completar a confusão, o Patrona foi preso. Né? Para completar ainda mais a confusão, quando fizeram o acordo, porque não houve rebaixamento de 94. Né? Então, o que se combinou? Que uma das rebaixadas fecharia domingo, a outra abriria segunda-feira. Uma das promovidas, que tinha que... A Liga teve que entubar as dores subirem, mesmo com acusações recorrentes de fraude. A ponto de o diretor de Santa Cruz ir para... Para o jornal dizer que pagou para subir e tomou a volta. Né? Coisa do Rio de Janeiro. Então, uma abriria domingo até fecharia segunda-feira. como a Vila Rica, na sua estrela no grupo especial, encerra o desfile de segunda-feira. Ou seja, subiu meio que... Já subiu quando é nada. Aliás, eu não queria. Não entrou na LP. O Patrona foi preso. Última desfilar. Um ano que eram nove em cada noite. Ela desfilar já com sol alto. Então, vamos passar por cair as moscas. Ou seja, está tudo para dar errado, né? E deu. Esse desfile até virou meio que um culte, né? Os amantes de Coração. Além disso, vamos lá. Você pegar as imagens... Eu não quis colocar aqui, primeiro, por questões de conexão, e, segundo, por questões de... De jeito doutoral mesmo, você não dá manchete. Você pega o carro de som da Vila Rica. Estavam lá Zico, Edinho, Castrinho. Tinha mais gente. Eu lembro dele. Júnior. E o Castrinho, que era de Copacabana, levou todo mundo no carro de som. O Léo Bessa, conta aqui nesse... Contou nesse espaço. Acho que ele não tinha cavaco. Ele tinha estilado numa outra... Uma outra que é minha samba, que eu não lembro agora. Estava indo para a casa. O cara da Vila Rica, de ator de carnaval. Bessa, você tem calça branca aí? Eu falei, tem. Toma uma camisa aqui. Você vai ser o cavaquinho do samba. Que até ele diz que... Sobre esse samba aqui... Não existe samba ruim. Existe samba mal interpretado. Né? Tá aqui, pariu. O samba que é um carinho e melodia. O autor que é o nome da terra. Né? Um enredo sobre tecidos, jeans, etc. Tinha um carro que era... Na época, era um polo importante de roupa. Que era o... 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 Que era distrito de... Ou é ainda de São José Meriti. Tinha isso, né? Acho que ela tinha legado os quatro mil componéis. Mas você olha as imagens. Acho que nem é metade disso. A ponto de ter carro, carro de filha erado, sem ala no meio. Né? Esse samba aqui... É um samba... É um samba ruim. Né? Mas o reino também não ajuda, né? Do Silvio Cunha. Que fez um caravaz até bem interessante na Portela. Né? Apareceu recentemente. A sapoca é as moscas. Né? Sim. Muita gente considera o pior desfile da... Da história do Sambódromo. Eu não confesso que eu não sei se é realmente. Eu acho que... Assim... A ponte não no seguinte. Embora eu acho que a ponte que foi menos ruim. Mas a ponte está no seguinte. Tradição 2003. Viradora 2010. Também são... Muito complicada, né? E a Ilha 2020. São muito complicados. E não tem essa... Essa fanfarra que foi o desfile da Vila Rica. E pra gente terminar... Já são sete minutos, já que a gente está falando. Pra gente terminar... Cereja do Molo. Quanto dessa... Que... Acho que ela foi o último desfilar já na terça-feira de manhã. Já de manhã mesmo. Sol alto já. Às sete da manhã, oito da manhã. Negócio assim. Diz que passou um ônibus. Na Avenida Atlântica. Recolhendo todas as prostitutas. Pra colocar nos carros alegóricos da escola. Com os seios de fora. Ou seja. Quem saiu da Sapucaí. Procurou uma prostituta na Avenida Atlântica. Não encontrou. Porque estavam todas desfilando na Vila Rica. Passou um ônibus. Recolhendo. Ele não soube dizer se deram algum dinheiro. Alguma coisa. Um lanche. Alguma coisa. E assim. Fantasia pra quê, né? E colocou todo mundo pra desfilar. As meninas pra desfilar. De seis de fora. Ele usou as pessoas pagando peitinho. Tocando um osco. Pra desfilar. Os carros. Inclusive como musa de chão. É uma boa... É uma boa... É uma boa... É um bom exemplo. Como o Carnaval Carioca é surreal. Como o Rio de Janeiro é surreal. Sim. O ônibus passou. Fez o Rapa. Nós prostitutas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos desfilar nessa faca. Daqui a pouco vocês voltam. Mas é... Sim. Essa é resumidamente... Quase dez minutos. Mas essa é resumidamente a história daquele que... Nuno considera o pior desfile da história da Samora Lungu especial. Eu acho que eu tenho algumas dúvidas quanto a isso. Tem um sistema também que teste. Um enredo também que me ajudava. Por todas as suas características, acabou virando meio que culto entre os tamanhos do carnaval. Então, para a gente encerrar. Na teia da aranha eu estou. Eu estou. Eu estou. Na lã que me dá calor. No linho nascer. 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 Na polícia. No linho nascer. Amor, você fica linda como uma flor. Uma flor. Na teia da aranha eu estou. Eu estou. Na lã que te dá calor. No linho nascer. Da pura eu te encontro linda como uma flor. A escola caiu. Até a próxima, gente. E aí, gente. E aí, gente.